Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso hipermembro Looper, hoje estamos trazendo mais um vídeo do Quadro Versus. Qual dos dois jogos é melhor, o Sonic 2 ou o Sonic CD? Esse é um tema bem interessante, pois os títulos foram desenvolvidos simultaneamente com a diferença de que o Sonic 2 estava com uma equipe nos Estados Unidos liderada pelo Yuji Naka que é o programador da série clássica e considerado o pai do Sonic, enquanto o Sonic CD veio por uma equipe do Japão liderado por Naoto Shima, o criador do personagem e considerado a mãe do Sonic. Vamos avaliar 9 pontos e no fim vamos dar um veredito. Já vai deixando o seu gostei que me ajuda demais e sem mais delongas, vamos lá! Número 1, Jogabilidade Ambos os games trazem novidades significativas. O Sonic 2 trouxe o Tails, o Spin Dash, o Super Sonic, enquanto o CD também trouxe o Spin Dash, porém utilizado de modo diferente em seu lançamento original e o Peel Out, em que o mascote carrega seus pés para uma super velocidade. No entanto, a principal novidade do CD é que a placa de viagem no tempo, sendo possível viajar para o passado daquela fase, para o futuro ruim ou para o futuro bom. Para fazer esse último é necessário viajar ao passado, encontrar uma máquina deixada pelo Dr. Eggman, destruí-la, depois voltar para o presente, depois viajar para o futuro para ver como é que ficou o cenário. Além disso, o Sonic CD também traz as pedras do tempo, enquanto o Sonic 2 introduz a sétima Esmeralda do Caos. O lançamento original do Sonic 2 é reconhecido pela grande quantidade de bugs oriundas de um lançamento apreensado, e o CD, por mais que o lançamento original também tenha muitos bugs, é um pouco mais polido. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem ganha no quesito jogabilidade é o... Sonic CD, é claro! Tem mais coisas a fazer e é mais polido. O único ponto é que o Spin Dash do CD não é muito eficiente, e o do Sonic 2 é bem melhor. Tanto que no relançamento do Sonic CD para mídias digitais em 2011, botaram o Spin Dash do 2 como tradicional. Número 2! Level Design O Sonic CD procura estimular a exploração, enquanto o Sonic 2 procura valorizar o corre-pula e a velocidade. Essa diferença se dá porque o Sonic CD tem o conceito de viagem no tempo como dito antes, então as fases tendem a ter várias rotas e são mais verticais do que tradicionalmente o são, enquanto as do Sonic 2 são mais lineares, mesmo tendo algumas rotas alternativas. O ponto é que, diferente do Sonic 3 e Knuckles lançado para o Mega Drive, o Sonic CD acaba tendo fases um pouco confusas e volta e meia nos perdemos, além de ter posicionamentos de inimigos e obstáculos um tanto quanto questionáveis. O Sonic 2 já é mais acertado nesse sentido, mesmo que algumas fases, como a Metrópolis, também apresente algumas decisões de Level Design questionáveis. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem leva melhor em Level Design é o... Sonic 2, é claro! Explorar as fases no Sonic CD é até divertido, mas o Sonic 2 tem fases bem mais sônicas. Número 3, Chefes! Ambos os jogos abusam da criatividade dos chefes, com engenhocas bem malucas controladas pelo Dr. Eggman. A diferença é que no Sonic 2 o modo de derrota são as 8 pauladas tradicionais, como vimos no Sonic 1, enquanto no Sonic CD o objetivo é chegar até o vilão, sendo que em alguns casos um único golpe é suficiente para derrotá-lo. Apesar da tentativa de inovação do Sonic CD, o sistema tradicional é considerado pela maioria como o mais divertido, tanto que ele foi repetido em jogos posteriores, enquanto o modo de derrotar o cientista do Sonic CD ficou exclusivo para esse game. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem tem os melhores chefes é o... Sonic 2, sem a menor sombra de dúvidas. A exceção para o Sonic CD é na corrida do Sonic contra o Metal Sonic, que é uma das batalhas mais icônicas desse game. Mas no geral, o Sonic 2 é bem melhor nos chefes. Número 4, Gráficos! O Sonic CD, como o nome denota, veio para o periférico Sega CD do Mega Drive, que tinha uma capacidade 650 vezes superior à dos bons e velhos cartuchos como o Sonic 2. No quesito visual, ambos os jogos chamam atenção, entregando gráficos bonitos para os padrões da época e sendo uma pixel art agradável até os dias de hoje. No entanto, numa tentativa de deixar os cenários com riquezas de detalhes, algumas fases do Sonic CD ficam com tantos elementos que acaba desagradando pela poluição visual. Isso é bem evidente no futuro bom da Wacky Workbench. O mesmo não se pode dizer do Sonic 2 do Mega, que tem visuais mais limpos e agradáveis. Às vezes, menos é mais. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem tem os melhores gráficos é o... Sonic 2! Pelo menos, não há cenários poluídos. Número 5, Inovação! Os dois jogos procuram inovar de maneiras diferentes. O Sonic CD o faz com as viagens no tempo e as novas formas de derrotar os chefes, enquanto o Sonic 2 procura trazer novos temas para as fases. O ponto é que o Sonic CD, mesmo com as viagens no tempo, tem a maioria das fases como um espelho do Sonic 1, sendo todas muito parecidas que acaba sendo uma espécie de releitura. Já o Sonic 2, mesmo se aproveitando de alguns temas como a primeira fase tropical, apresenta uma experiência bem diferente e vai em outra direção. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem leva a melhor em inovação é o... Sonic 2! O Sonic CD brilha bastante com o conceito de viagens no tempo, mas se considerarmos no geral, o Sonic 2 é uma experiência bem mais inovadora. Número 6! Número 6! História! Esse é um ponto difícil de avaliar, já que a história do manual japonês do Sonic 2 é bem rica, enquanto o Sonic CD já conta uma historinha mais legal através das cenas em vídeo de início e final, além de também ter algumas ceninhas ao longo do jogo. No entanto, nem todo mundo vai ler o manual japonês do Sonic 2. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem leva a melhor em termos de história é o... Sonic CD, é claro! Número 7! Número 7! Desfecho! Tanto o CD quanto o Sonic 2 tem desfechos pra lá de nostálgicos para os dinossauros da série Sonic, sendo ambos empolgantes e bonitos ao seu modo. No entanto, graças à tecnologia do periférico do Mega Drive, o desfecho do Sonic CD é com uma cena em vídeo feita pela Toei Animation com a Cosmic Eternity de fundo no Japão ou a versão lenta de Sonic Boom nos Estados Unidos. Já o Sonic 2 conta com uma versão em chiptune da faixa Sweet Dreams da banda Dreams Come True e todo o clima é bem memorável. Os dois finais são simplesmente ótimos, mas entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem leva a melhor é o... Sonic CD! É até desleal essa comparação, já que o Mega Drive não tem a capacidade de exibir cenas em vídeos. Mesmo assim, o Sonic CD leva a melhor nessa. Número 8, Número 8, Trilha Sonora. Talvez o ponto mais desafiador para avaliar, as músicas de ambos os jogos são espetaculares aos seus modos, já que o Metalive... Metal... Metalive, meu filho! Metalive! Não é Mega Drive, é Metalive, meu filho. Essa daí, se fosse em live, viraria... Metalive! Não tem pra onde escapar. Eu sempre vou te alcançar. Quando você menos esperar. Eu vou estar lá. Já que o Mega Drive utiliza chips para reproduzir sons, enquanto o Sonic CD tem músicas completas graças ao maior armazenamento de mídia. Em ambos os casos, as faixas são memoráveis e muito boas. Além disso, o Sonic CD também tem uma trilha sonora americana que se difere da japonesa. Esta, apesar de não ter a mesma popularidade da versão nipônica, também não faz feio. E é claro, graças à mídia em CD também tivemos as primeiras músicas cantadas da série, sendo a You Can Do Anything, Cosmic Eternity e as duas versões de Sonic Boom. Ambas as trilhas são ótimas, mas entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem leva a melhor é o... Sonic CD! Mais uma vez, é até desleal à comparação, já que a mídia em CD tem composições desproporcionalmente mais elaboradas. No entanto, podemos argumentar que as músicas do Sonic 2 são mais memoráveis. Número 9! Número 9! Número 9! Número 9! Número... Vamos ficar arranhado. Novos personagens! Ambos trazem personagens inéditos que ficaram eternizados na série. O Sonic 2 trouxe o Tails, o Super Sonic e o Death Egg Robot, enquanto o Sonic CD trouxe a Amy Rose e o Metal Sonic, sendo que dentre várias versões metalizadas do Azulão, essa foi a que vingou e é recorrente até os dias de hoje. Todos esses personagens são pra lá de carismáticos e muito importantes para a franquia. Portanto, entre o Sonic 2 e o Sonic CD, quem leva a melhor na introdução dos personagens é... Empate! Os dois são igualmente irrelevantes nesse ponto. Mesmo semelhantes, comparar os dois jogos é como comparar uma maçã com uma banana, já que cada um tem seus prós e contras. Com um simples exercício de observação, o Sonic 2 tende a ser considerado o mais divertido pelos fãs e jogadores mais casuais, enquanto o Sonic CD é um título em que os jogadores mais hardcore e fanáticos pelo Azulão tendem a preferir. Pode pegar qualquer um dos dois sem medo de ser feliz, que se você gosta de correr e pular, você vai adorar ambos. No entanto, se considerarmos puramente a jogatina e a diversão, quem leva a melhor entre o Sonic 2 e o Sonic CD é o... Sonic 2! O Sonic 2 do Mega Drive é bem criticado atualmente pelos setores mais progressistas da fanbase, já que o game é infestado de bugs e decisões questionáveis de level design, sendo que esses erros foram corrigidos no relançamento remasterizado. Mas independente de tudo isso, mesmo em seu lançamento original todo bugado, ele é um game pra lá de divertido, com excelente ritmo, boa trilha sonora e a jogabilidade é completamente funcional. Mesmo que o Sonic CD se destaque pela trilha sonora, cenas em vídeos e ser uma experiência mais polida, ele continua muito semelhante ao Sonic 1, além de ter um level design confuso e algumas fases poluídas visualmente. Ambos têm seus erros e acertos, mas no conjunto da obra, o Sonic 2 tende a ser mais divertido. Mas essa é a nossa opinião! E você? Qual dos dois jogos do mascote é o seu favorito? Diga nos comentários! E esse foi o nosso vídeo de Sonic 2 vs Sonic CD! Se gostou dele, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos! Além disso, vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos! Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic! Um abração, galera! Até o próximo vídeo!